Pois é, meus amigos. Semana passada, a Samsung apresentou os novos integrantes da linha Galaxy S, agora de 2020. E tem coisa boa vindo por aí, sendo eles o Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra, sendo o mais poderoso deles, com coisas bem interessantes. E eu arrisco falar que esse ano a evolução foi bem grande, maior do que comparado do Galaxy S9 para o Galaxy S10 ano passado, hein? E, infelizmente, também não vai se chamar Galaxy S11, como muitos estavam pensando. Como mudou a década aí, a Samsung também resolveu mudar o nome, ficar um passo na frente da Apple, que ela já estava lá no iPhone 11. Então, né? Marketing digital. E eu estou bem empolgado, porque todo ano, quando lança algum aparelho novo da linha Galaxy S, principalmente, que é a que eu mais gosto, eu faço esse quadro. Então, vamos conferir 13 novidades que você precisa conhecer sobre os novos aparelhos da Samsung. Bora lá! Esse ano, eu gostei muito de ver. A Samsung realmente apresentou novidades interessantes. E vamos estar começando aqui das pequenas novidades até as maiores e mais relevantes. E lembrando também que eu não vou estar citando coisas óbvias, que já era de se esperar uma melhoria, e não é considerado bem uma novidade, como processador melhor, bateria maior... E esse tipo de coisa que todo ano melhora. É de se esperar. Pois é, como eu disse, eu nem ia citar essas coisas, pois é de se esperar que mudem as cores todo ano, e também melhora o armazenamento. Porém, meus amigos, pasmem. Esse ano, o Galaxy S20 Ultra foi o primeiro celular lançado com 16 GB de memória RAM. Isso mesmo que vocês ouviram. Então, eu acho que vale uma palinha aqui. Tirando isso, o Galaxy S20 e S20 Plus tem versões de 128, 256 com 12 GB de memória RAM. As cores são preto, cinza e um azul para o Galaxy S20 Ultra. Nada de muita surpresa, né? Agora, uma novidade interessante que ainda não tínhamos visto na linha Galaxy S, é o acréscimo do carregador de até 45 watts, somente para o Galaxy S20 Ultra. E também, você precisa comprá-lo separadamente, o que é uma pena, já que o carregador que vem na caixa possui apenas 25 watts. Tá certo que o Note 10 do ano passado já suportava, mas é uma novidade até então na linha Galaxy S. Interessante. Outra coisa que eu também achei show de bola, que ainda não está presente no Galaxy S20, mas vai estar presente daqui a um tempo, é a Bixby em português do Brasil, PT-BR. É, tirando isso, ela também teve algumas melhorias, agora você pode criar rotinas, ela vai se adaptar melhor ao seu uso e esse tipo de coisa, né? E vale mencionar aqui também, para o pessoal que comenta aí embaixo, muitas das coisas que eu comento nesse quadro, talvez daqui a um ano ou menos, não sejam mais novidades e também estejam presentes em outros aparelhos, porque a Samsung, quando atualiza o sistema operacional dos aparelhos antigos, como o Galaxy S10, por exemplo, ela também pode acrescentar muitas dessas coisas que estavam presentes somente nos mais novos, tá? Então, vale lembrar isso. Mas, genial, pelo menos a Samsung deu um uso bom para essa Bixby, que era um botão chato, eu acho que eu me incomodava mais com aquele botão lá, do que se ele não existisse, porque toda vez eu apertava ele sem querer. E ele não tinha funções muito relevantes, né? Depois teve melhorias lá na Bixby 2.0, que nem mudou muita coisa, mas, vamos ver. Agora eu estou torcendo, hein? Outra melhoria, talvez um pouco menos relevante para muitos, é que agora a Samsung traz o Google Duo como aplicativo oficial de videochamada nos Galaxy S20. Pois é, eu particularmente nunca usei muito esse aplicativo, mas agora você pode acessar o Duo diretamente do discador, quando você vai lá no telefone e discar, e também fazer chamadas com a qualidade Full HD para até 8 pessoas simultaneamente. Olha só, hein? E ele também funciona com a câmera grande-angular. Teve algumas melhorias interessantes, né? Ela fez isso, na verdade, para competir com o FaceTime, mas, vamos ver se vai vingar, se realmente vai para frente. Todo ano, a Samsung e diversas outras empresas tentam trazer recursos inovadores. Apesar deles sempre nem darem muito certo assim, está lá uma bobeirinha nova para você poder se divertir, mostrar para os seus amigos. E esse ano, ela apresentou o Music Share, que é como se fosse uma espécie de compartilhamento de música diferenciado, onde te dá a possibilidade de ter uma trilha sonora personalizada com base na sua rotina. Por exemplo, você está apenas acordando, ou indo para a academia, fazendo algo mais leve, o Music Share vai entender isso e formar uma playlist somente com músicas mais tranquilas. Ou, sei lá, caso você está indo em um show de rock, uma balada, algo mais agitado, ela também vai criar uma trilha sonora personalizada com músicas mais agitadas e coisas desse tipo. Tem também algumas outras coisas que dá para fazer, como você ter uma vinculação maior com o celular do seu amigo e poder compartilhar a música de mais fácil acesso. Agora, outra coisa com o Kik no nome, só que mais interessante, é o Kik Share, o novo método da Samsung de transferência de arquivos, que é bem semelhante ao AirDrop da Apple. Na verdade, ele foi lançado para concorrer diretamente, né? E agora, você pode conectar vários aparelhos de uma vez e transferir arquivos um para o outro, como uma central de mídia mesmo. Muitas pessoas reclamavam, falavam que os concorrentes não tinham AirDrop à altura e agora, ele chegou. As câmeras dos celulares da linha Galaxy S20 são um show à parte e receberam diversas melhorias, tanto na frontal, quanto nas traseiras, que foi batizado de câmera dominó. Olha o tanto de câmera que esses aparelhos têm, meus amigos. Uma boa novidade, também mais puxada para a campanha de marketing, é o aumento dos megapixels, que a câmera frontal agora possui 40 megapixels, contra os 10 do S10 do ano passado. O Galaxy S20 normal e S20 Plus já possuem uma câmera base de 64 megapixels, mas a grande novidade fica para o Galaxy S20 Ultra, que possui uma potente câmera de 108 megapixels. Não é mole, não. Apesar da gente saber que megapixels em câmera nunca foi sinônimo de qualidade, é mais focado no marketing, como eu disse, essas câmeras prometem. Vamos ver, né? A evolução da captura de vídeo também se evidencia, agora com gravação em 8K. Isso mesmo, meus amigos. Os vídeos ficam gigantes. Mas caso você tenha uma TV ou monitor 8K compatível com essa mais elevada resolução em filmagem, o resultado fica genial. Ainda falando sobre as câmeras, que foi a grande inovação desses aparelhos, agora temos a presença de um sensor TOF, Time of Light, para medir profundidade, que já estava presente no Note 10 anteriormente, porém, na linha Galaxy S é uma novidade. Ele permite diversas coisas, como aqueles vídeos com o fundo desfocado, igual as fotos. Mas esse sensor só está presente no Galaxy S20 Plus e S20 Ultra. No S20 normal, não possui. Outra coisa que a sul-coreana destacou bastante na sua apresentação, é o zoom de até 100 vezes. Nos modelos mais fracos, como S20 e S20 Plus, ela nomeia esse recurso de zoom ótico digital. É, meio estranho. Mas, é como se fosse uma combinação dos dois, que permite um zoom de até 30 vezes. Sem prejudicar tanto a qualidade final de imagem. Agora, no Galaxy S20 Ultra, como é o mais poderoso, temos o Space Zoom, como o nome diz, o zoom do espaço, de até 100 vezes. Pois é, pasmem, meus amigos. Você tira uma foto lá de cima, de um prédio ou de algum lugar, e consegue pegar e dar zoom na cidade inteira, em um objeto pequeno que está lá embaixo. É uma coisa incrível. Se realmente for assim, muitos jornalistas e fotógrafos aplaudiram esse recurso de pé. E isso sim, é uma grande novidade que vale a pena. E uma das features mais bacanas também, é nomeada de single take. Uma maneira totalmente nova de tirar uma foto, e transformá-la em vários formatos. Serve para vídeos também. Que usa inteligência artificial. Por exemplo, você está numa praia com um sol forte, e quando você usa esse single take, ele vai fazer diversas fotos, utilizando a câmera grande-angular, câmera telephoto, aplicar filtros, fazer um vídeo mais perto, um vídeo mais longe sem zoom, e coisas desse tipo. E depois, você vai poder selecionar qual que é o melhor. Uma coisa que somente a máquina consegue fazer. O ser humano nunca ia imaginar, por exemplo, tirar uma foto naquela circunstância, né? É a máquina trabalhando para o ser humano. Show de bola, cara. Esse daí é genial. E por último, não menos importante, que eu achei genial, é que a Samsung fechou uma parceria com o Xbox, no Galaxy S20, e vai receber Forza Street. Vocês já imaginaram, cara? Um celular rodando um jogo com gráfico de Play 4, de geração atual. É quase um videogame, né? Os outros celulares já conseguiam fazer isso, mas as empresas não disponibilizavam, ou na verdade, não conseguiam meio que otimizar os jogos direito para celular. Para quem gosta de games, vai ser um prato cheio. O título vai ser liberado, por enquanto, somente na Galaxy Store. E se trata de um spin-off da franquia. Também para concorrer com o Apple Arcade. E, sei lá, eu acho que eles estão prometendo muito. Se realmente for isso que eles estão falando, aí vai valer muito a pena mesmo. Mas, então, é isso, meus amigos. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as novidades. Então, é nóis. Abraços, até a próxima. Valeu e fui!